Fala galera do canal Rolo K7, acabou de terminar a 73ª edição do BAFTA, o prêmio britânico de cinema e vamos trazer aqui pra vocês quem foram os vencedores desse prêmio e teve algumas coisas ali inusitadas, mas não deu 100% a lógica, então venha com a gente conferir. Vou falar primeiro aqui pra vocês as lógicas que deram na premiação, porque aí fica mais fácil e depois no final vamos falar alguns filmes que surpreenderam. Para as atrizes deu a lógica, Renée Zweig venceu como melhor atriz no filme Jude, muito além do arco-íris e a Laura Derny venceu como melhor atriz coadjuvante pelo filme Histórias de um Casamento. O filme Histórias de um Casamento a gente falou no canal e vai ficar aqui nos cards como opção pra vocês assistirem. Os atores também deu a lógica, o Brad Pitt venceu como melhor ator coadjuvante pelo filme Era Uma Vez em Hollywood e o ator Joaquim Fênix, que é o ator que tá muito bem esse ano, venceu por Coringa novamente, já tinha vencido o Globo de Ouro e demais premiações e provavelmente leva o Oscar também pra casa. Outra coisa que já era muito previsto, o melhor filme de língua não inglesa vai para Parasita de Bong Joon-ho. Novamente, ele vence com esse filme magnífico e em breve farei um vídeo sobre outros filmes do diretor Bong Joon-ho. Fiquem ligados, galera. Pra melhor filme, deu novamente o filme de Sam Mendes, o filme 1917. E o Sam Mendes também venceu como melhor diretor pelo filme 1917, desbancando aí todos os figurões, vencendo também o melhor diretor Sam Mendes. E outro prêmio também do filme 1917, é o prêmio de melhor filme britânico. Em 1917, fez a rapa aí nesse prêmio britânico. E o Coringa venceu mais uma vez, além de ter vencido o ator Joaquim Fênix, venceu como melhor canção original, então o filme de Todd Phillips vence mais uma vez. Pra melhor animação, vence a animação da Netflix, Klaus, não tinha ganhado o Globo de Ouro, então aí já muda um pouco o panorama e Klaus vem forte aí pra disputa do Oscar. Pra melhor fotografia, Roger Dickens vence com o 1917, fazendo a rapa aí o principal campeão do BAFTA. Pra melhor edição, vence Ford vs Ferrari. E pra melhor design de produção, novamente 1917, de Sam Mendes. Melhor direção de elenco fica pro filme Coringa, Todd Phillips. Melhor figurino fica pra adoráveis mulheres, um prêmio aí que alguém diferente leva dessa vez. E melhor cabelo e maquiagem fica pro filme O Escândalo. Pra melhor som, 1917 novamente. E também pra melhor efeitos especiais, o 1917. E de melhor roteiro original, ganha o Bong Joon-ho pelo Parasita. E o que mudou também, o que é diferente, a gente vê uma vitória de Jojo Rabbit pelo melhor roteiro adaptado. Então o Jojo Rabbit vai subir aqui nos cards também, que a gente fez aí o resenha do filme Jojo Rabbit, que é um filme muito maravilhoso desse ano. Então esses foram os principais vencedores aí da premiação do BAFTA. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o like aí, ative o sininho pra chegar a todos os conteúdos e compartilhe esse vídeo com geral pra todos saberem quem foram os vencedores do BAFTA. Valeu galera!